O que é o Hora Vaga? 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 E eu também. Então a gente vai fazer um cercado com muita vaca, com muito tudo no mundo que for de comida. Para a gente poder... Não sentir tanta falta de comida, já tem muitas vacas aí. A gente vai dormir, galerinha. E daqui a pouco a gente vai caçar nosso alimento. Mas não vamos matar. Nós vamos trazer pelo menos casal. Casal, a gente vai trazer um cercado e pôr o casal. Beleza? Aí, mano, o Miguel tá na ponte. Como será que vai se chamar a ponte? Galerinha, é o seguinte. A gente vai dormir e de manhãzinha a gente começa a trabalhar porque, afinal de contas, a gente é filho de Deus, né, mano? Vai dormir, dorme, 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 dorme. Você tá lombando a parede? Amanhece o dia! Já foi ano. Olha a cabaninha do mano Miguel. Eu vou acabar te matando nessa cena, tô falando. Vamos lá, galera. Quando o monstro estiver te atacando, eu vou lá espalhar. Um gato de bodas! Galera, é o seguinte. Eu vou te dar pra fazer. Eu vou olhar se eu tenho bastante madeira aqui, hein? Esse é o cachorro feio aqui. Tira ele daqui. Meu cachorro não é feio. É feio. É igual o seu. É feio. Não é feio. Não, meu, tem a corela. Ô, nerd louco, mano. Não vou poder jogar agora. Nerd louco. Vamos lá, galera. Agora, sementes eu quero. Eu quero trigo também. Essas árvores aqui, vai pra lá. Vem pra cá essa machadinha. Machadinha não, essa inchada. Machadinha. Olha, eu tô com o olho do Enderman. Eu não tenho madeira. Vou col... Caraca, que bug! Vou coletar madeira. E eu vou coletar madeira justamente... Aonde estamos abrindo aqui um caminho. Nós estamos abrindo... Um caminho? Nós estamos abrindo... Cala a boca, seu chato! Não diz isso comigo, mano Miguel. Eu digo, você é chato. Não diz isso, eu não sou chato, mano. O cara fala direito comigo, Judite. Judite. Olha, agora a coleira do teu cachorro vai ser mais verde. Não, vai ser mais verde por quê? Porque eu fiz um negócio mais verde aqui. Posso pintar? Vai, pinta, vai. Cadê o teu cachorro? Ó, agora ficou mais verde. Ficou mais amarelo. Ficou mais verde! Não, ficou mais verde. Tá bom, tá bom. Deixa ele gostei dessa conta. Cadê o teu bicho aí? Vamos lá. Ó, já ia lá. Tá vendo? Essas árvores fantasmas, mano. Nossa. Árvore fantasma. Mas é, cara. É bom, mano. Nossa, eu quebrei areia, barro... Pegou no fogo ouviu isso? Ó, tem um monte de galinha. Vamos ganhar essas galinhas tudinho pro cercado. É, tô todo desanimado, mano. Por quê, cara? Sei lá. Tá desanimado, meu? Pô, galerinha, também eu quero agradecer a participação de vocês aí. Que estão participando sempre com a gente na série, deixando seu comentário, deixando seu like. O que poderia ser nós sem vocês, galera? Vocês são demais. Nossos agradecimentos. Meu e o do Mano Miguel, né, mano? Isso aí, galera. Obrigado bastante, viu? De verdade. Nossa, cara. Ah, mas não é dessa árvore, não. Tá tudo maluco, velho. Caraca. Eu vou subir nessa árvore aqui. Tô nem aí. Cara, desde que você arranque ela pelo tronco. Bom, eu consegui aqui... Tô ficando maluco, meu? Eu tô coletando, velho. Acho que essa árvore é grossa. Grossa, né? E é, Mano Miguel? Sim. É mesmo, Mano Miguel? É mesmo, é mesmo. Bom, galera. A gente tá coletando madeira. Pessoal, a gente é o seguinte. A gente vai dar um corte aqui. É. Tá? Daqui a pouco a gente volta pra não ficar chato. Vocês só verem aqui a gente coletando madeira. Tá certo? Valeu! Valeu! Bom, pessoal, estamos de volta. Nossa, como o dia já tá indo embora. Não, é porque, assim... Eu tô fazendo a fabricação clássica. Ah, quer saber? O bom é tudo. Dá pra... Ah, cara. Você vai pro modo mais difícil, mano? Se eu vou aturar. Bom, bom, bom. Ô, bom. Nossa! Deixa eu ver a frente. Nossa, caraca, essa fabricação é osso. Essa madeira aqui? Eu acho que é. Alan, tu é a mais clara? Eu tô fazendo a de floresta. A de floresta? É. Diz deus. 48. Bom, galera, eu estou fazendo isso aqui que é pra endireitar mais aqui o terreno. E vamos começar agora a colocar nossas cercas. Como assim? Ah, vai ficar muito show, cara. Vai ser a cerca pros bichos? Sim, cara, mas eu vou fazer meu cercado também pra proteger de Creeper. Ah, então eu vou fazer também. De todo tipo de monstro, entendeu? Entendeu, filho? Não. Ó, filho, tu não entendeu, mano? Não. Você pegou um monte de Packers, você tá louco? Eu peguei só para lá. Eu peguei só para lá. Filha de uma mãe. Eita, verdade, meu. Tá de noite aqui. Vamos dormir. Dormir, dormir, dormir. Bom, galera, nossa missão de hoje é... Meu Deus do céu. Ah, não vai dar pra dormir. Não acredito, cara. Cara! Pega duas. Tem duas, cara. Tem um do teu lado. Vai, eu tosse por ti, mano. Vai, mano. Caramba, meu. Tu é quase burro. O que que eu sou burro? Mateus dois. Valeu, valeu. Vamos lá. Ai, mas... Posso já gostar. Ai, que dia lindo. Olha a cabana do Mano. Eu vou... Eu vou acabar... Eu não tô falando. Abre. O que que você não faz comigo, Zuzito? Vamos lá, Mano. Vamos lá. Não, vamos lá nada. Eu não sei pra ir pra céu, Zuzito. Ah, não, bosta. Não faz o seu comigo. Meu Deus do céu. Nossa, eu vou ter... Parece que é demente da cabeça. Eu vou ter que tirar aqui, Mano. Que isso? O que que tem a ver com isso? Cara, vai dar uma trabalheira do capeta, Mano. Será que eu entendo que eu só tenho três temas? Uma maçãzinha. Obrigado. Vai, vai, vai. Eita, faltou serra. Galera, a gente vai dar mais um corte aqui no vídeo. Daqui a pouco a gente... Meu Deus do céu. Volta. Voltamos, galerinha. Eu e o Mano Miguel, a gente voltou. É, deu muita saudade. Bom, galera, demoramos pra danado pra pegar a madeira. Então, a gente pegamos a madeira. Vamos lá. Eu fiz uma grande plantação aqui, beleza. E fizemos... O que que você tá fazendo com minhas vacas? Tô beijando. Você tá o quê? Sai daqui. Sai daí você, cara. Que chato. Aqui só tem uma ovelhinha, mas depois vai ter ovelhas e patos. Cala a boca. Vamos olhar agora a do Mano Miguel. Não, não, não. Não, não. Olha, os cachorrinhos tobe e o cachorro sem não. Não, não. Não vou deixar o sem não. Deixa de loucura, meu. Não. Vamos olhar agora como ficou o celeiro... A casinha é de Mano Miguel. Vamos olhar. Primeiro, uma hortaliça aqui colada com a casa. A madeira vai pegar toda cupim, meu. Com um negócio assim, uma plantação assim. E agora um cercado. Ah, o cercado. Nossa, o cercado dele ficou bacana, hein. Inclusive já tem até filhotes. Valeu, mano. E o que é isso aqui? Olha, um cavalo. Cavalo dá o que, hein, se a gente matar? Peraí, peraí, peraí. Se a gente matar o cavalo, nasce o que? Curo. Eita! Nossa, mano. Vai, vai, vai. Tu tá no canhão do cavalo, não? Ah, tu não consegue andar com ele, né? Eu tô... Meu Deus do céu. O que é isso? Bugou, cara. O cara bugou. Bom, galera. O nosso episódio hoje foi basicamente isso. Por quê? Por quê? A gente precisa de alimento, galera. Daqui a pouco a gente vai à procura das dungeons. A partir do próximo episódio, a gente vai procurar as dungeons. Eita! Então vai ser aventura aí. A gente não sabe nem quanto tempo a gente vai passar no meio do mato, no meio do nada. São lésbios. A gente vai ter que levar cama, vai ter que levar armaduras, espadas e muita comida. Senta, senta, senta. Vem cá, meu cachorro. Droga, eu dei carne pra ele, mano. Vai, eu vou dar carne. Não, não, não dá carne, não. Não, não vale. Por quê? Porque eu não quero que reproduza nada. Mas eu quero. Certo, galerinha. Então, nosso episódio de hoje fica por aqui. Olha como que ficou a minha casa. Agora ficou bem decente, bem legal. Mais uma vez, parabéns pra mim. Porque eu sou muito, cara, eu sou um arquiteto muito bom. Diferente daquela casa ali, a minha tá muito boa. Ó, 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 ó. Tá muito show. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Vem cá, mano, Miguel. Na minha frente, não. Oi. A gente vai ficando por aqui. Aqui, assim, aqui. Tá melhor aqui. Não, aqui, aqui, aqui. Vem cá, mano, Miguel. Meu cachorro. Tem que aparecer as vacas. É, traz o cachorro, é verdade. Cadê meu cachorro? Espera, deixa eu ir buscar meu cachorro. Cadê meu cachorro? Meu Deus, meu cachorro é muito bugado. Isso vai pro canto que buga. Vem cá, meu neguinho preto sendo branco. Vem, vem. Não vou deixar ele ir. Vem. Não, não vou deixar ele. Vem, vem. Ele entrou? Não. Vai. Ah, ele entrou. Agora ele entrou. Por quê? Por quê, Irius? Ah, bota o teu pra dentro agora, vai. Não, o meu não é pra entrar dentro de casa, não. Entrou, meu entrou. Entrou? Agora nós vamos encerrar. Bom, galera, é o seguinte. Peraí. A gente... Deixa de faixar esse cachorro. A gente vai ficando por aqui, galerinha. Valeu. Muito obrigado pela participação. Deixe nos comentários aí o nome do nosso cachorro. E não perca o próximo episódio, ó. Procura das celas. Porque a gente quer ter nossos cavalos, quer montar nossos cavalos aí, mano. E pelo amor de Deus, cara. Não tem uma cela aqui. Não dá pra fazer cela aqui no Minecraft de Xbox, certo? Valeu, galerinha. Até a próxima. Mano, Miguel. Se despeda, mano, Miguel. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Tchau. A gente fica por aqui, porque se está com hora vaga... Se está no canal, eu vou começar. Valeu. E aí Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri